Ainda não me chame de meu nego Dia 28 de abril tem Balada Sertaneja com Denis Bratz O melhor do sertanejo no Parador Pub em Tapes Pré-venda de ingressos no site www.lagoatv.com Barra meu ingresso Corre lá e garanta o seu com desconto Em entrevista realizada para o programa Lagoa Meio Dia O presidente do Compema, Antônio Paganelli Falou sobre as questões debatidas durante a reunião Realizada na quinta-feira, 19 de abril Na sala do empreendedor de Tapes Estou aqui com o presidente do Compema, Antônio Paganelli Antônio acabou de terminar a reunião, presidente E foi tomada algumas decisões e alguma importante Vamos começar pela questão do saneamento Do projeto de saneamento Havia uma denúncia, um ofício Para que fosse feita a revisão do projeto de saneamento A decisão tomada pelo conselho De uma forma unânime aqui Foi no sentido de aguardar Os desdobramentos jurídicos E convocar o advogado Seria isso? Sim, segundo a informação da secretária veridiana Secretária do meio ambiente A prefeitura já está tomando providências jurídicas Para entrar como ação contra a Corsã A respeito da execução do contrato Já existente E o conselho achou por bem Aguardar a revisão do plano Uma vez que o contrato é um documento Em que a Corsã se compromete a executar Ações que estão previstas nesse contrato Se esse contrato for questionado Ou seja, o plano for revisado Se perde esse documento Como um instrumento Para que seja feita essa cobrança jurídica Só para nós relembrar o nosso web telespectador Isso foi uma reunião que houve Logo no início da atual gestão do conselho Reunida com o Ministério Público Que foi tomada as decisões De oficializar a prefeitura O conselho Como é que foi? Isso Por orientação da promotoria O conselho oficializou o prefeito Perguntando Questionando sobre Um relatório Das ações que a Corsã já tinha feito Uma prestação de contas Do contrato Por parte da Corsã E se a Corsã Não tivesse feito nenhuma ação Qual a providência Que o prefeito iria tomar Com relação a isso? Essa foi a questão do questionamento E as informações que a gente tem Inclusive Na próxima reunião Extraordinárias Que vai se dar Daqui a duas semanas Vai se pedir Para o setor jurídico Da prefeitura Estar presente na reunião Para esclarecer se realmente Foram tomadas medidas jurídicas Com relação ao cumprimento Do contrato Outro ponto Que foi discutido hoje Que também está relacionado A questão do projeto De saneamento É com relação Às cobranças Pelo serviço Que foi outra Denúncia realizada Que a Corsã Estaria cobrando E não estaria realizando O trabalho De tratamento de esgoto Estaria em torno De 47 Unidades Casas No balneário Rebelo Com relação a isso A cobrança Está comprovada Já por documentos Tanto na conta de água Desses contribuintes Quanto no relatório Da Corsã A cobrança existiu O que o Compema Vai questionar A Corsã É se o serviço Foi prestado Não vai questionar A cobrança Porque essa já está Documentada De que foi feito Se o serviço Foi prestado E aí tomar Se o serviço Foi prestado E a orientação A princípio Vamos confirmar Isso É que os contribuintes Entrem com uma ação Contra a Corsã Para ressarcimento Desse valor Que já foi pago Que segundo O levantamento Já está em Mais de 60 mil reais 63 mil reais Cobrado desde 2011 É isso aí É o documento Que a própria Corsã Encaminhou Buenas Para nós seguir Aqui na pauta De hoje Dessa reunião Com relação A denúncia Que também Foi realizada Aqui De uma tubulação E foi matéria Inclusive na Lagoa TV Ontem Existente ali Na rua Leocádio Garcia Na rua Leocádio Garcia Que joga o esgoto Pluvial Juntamente com o esgoto Doméstico Dessas ligações Inclusive Que nós falamos Há pouco Na Lagoa Aí nesse caso Vai ser questionado Tanto a Corsã Quanto a prefeitura Porque segundo informações A tubulação Foi colocada Pela Corsã Mas a responsabilidade Do esgotamento Pluvial É da prefeitura A tubulação E toda a estrutura Então vai ser questionado As duas Tanto a prefeitura Quanto a Corsã E conforme o que cada um Disse ao conselho Vai tomar algumas providências Posteriores Por último Foi discutida a questão Do fundo municipal De proteção ao meio ambiente Qual foi o debate O debate foi que vários conselheiros Não tinham informação Sobre da existência Desse fundo Se havia recursos Nele ou não E então Esse tema Ficou agendado Para a próxima reunião Ordinária Onde a secretária Do meio ambiente Vai trazer A lei Que criou o fundo Uma espécie De prestação De contas Desse fundo Se existe Recursos Não existe E o interesse Do conselho Na existência Desse fundo Para poder Viabilizar Algumas ações Ambientais No município Algumas campanhas E tudo mais A competência Do conselho Passar De todos os conselhos Quando criados Esses fundos municipais Que os conselhos Sejam informados Da forma Como está Sendo gerido Esse fundo É justamente Isso que a gente Vai ver Na próxima reunião Vai ver Em que pé Anda a situação Do fundo Se ele existe Se tem recurso Como é que está Sendo gerido O recurso Na verdade Vai se analisar A questão do fundo Como um todo Nessa reunião